Que lights Nossa senhora mano O cara tem que estar com vontade de jogar GTA mesmo Tudo isso? Tá podre? Que que deve estar podre? Aqui tem aquele... Aquele... Capsa lá pra mim Pra você ver Um Capsa O volume do som tá alto E é um milhão de verificações que ele sabe Não é tu que falou lá Reclama da NVIDIA agora, não é? Do que é? Que ele tinha que fazer login Era da irmã Tá, mas aqui é o jogo né cara Mas lá não é porra nenhuma pra baixar Drive É muito legal É muito legal É muito legal É muito legal Não há água Não há água Vamos matar bots Ó o JB Sniper tá aqui ó Vem que eu vou te tacar o peru Agora eu vou apanhar o MBT Laves Agora eu vou apanhar o MBT Laves Agora eu vou apanhar o MBT Laves Vou apanhar uma CZ 3 a 1 Comedora de... Anos Oh boy Oh boy Oh boy Vai boneco Vai boneco Boa canário Opa Já canelaram lá Te bag Até a bagzinha já rolou hein Meu amigo Já morre É, tá buguei de mim o negócio da Rockstar aqui Não tá aguentando a pressão Deve ser servidor dela Hahahaha Meu amigo tem um caboclo de helicóptero do meu time aqui passando rodo Opa Opa Olha o caboclo de helicóptero ali hein O time deles largou o L ali velho, aí assusta Roubamos Hahahaha Meu Deus tem um outro ali Matado Matado Porra o time tá fruto contra os helicópteros Infante vai passar mal hein O Raptor então vai chorar Solicité de ordem aqui Tem mais ninguém vivo aqui em Vobel Tem mais ninguém vivo aqui em Vobel Abre o local de energia Tem mais ninguém vivo aqui em Vobel Abre o local de energia Oh E a égua está explodindo tudo aqui Meu amigo de ferro Eu vou apoiar uma ilha, tem muito helicóptero Eu vou apoiar uma ilha, tem muito helicóptero E aí Veículo hit em Dei um hit ad no veículo Ok, vamos lá. Fácil com folga Parecia um bar Fácil com folga 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 Ah, faz isso? Opa! Matei um veículo, já dei um anti-bag. Conseguiram entrar? Eu consegui. Eu consegui. Eu acho que não vou conseguir não. A fila está grande ainda. Não sei, agora estou dentro e não consigo mais ver não. Mas estava 20. Mas estava 20, é. É, só que a fila já está cheio. Ah, agora teve o 19. Cara, vai tentando que uma hora consegue. Eu já consegui entrar duas vezes, só que na primeira eu falei, eu entrei e falei que ia matar boneco e já fui quicado. Para os cryantes. Não, os cara estão ganhando contas. É. Fui mota, fui quicado antes. Mas agora já estamos de volta. Tem que botar a igla cara, esse helicóptero tá muito chato, meu deus Pô, esse cara bem que podia colocar aquele bagulho de anti-aéreo ali pra o Hampton começar a chorar Cara, o Hampton chora até quando ele nasceu, né Eu queria ter ficado na minha mãe, pô, merece ir a mão isso aí Morreu, se for dead Meu amigo vai dar ruim Ali, ó, helicópterozinho vai tomar Ai, vagabundo, me vira Sai, 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 deixa eu pegar o L Agora vai Uh, que que é isso, velho Tomou o helicóptero, yahoo O Duvão tá reclamando que ele não consegue entrar Quem? Oi, alguém falou comigo? oi falei tá muito baixo era que tu falou há uns 5 minutos agora é mas é isso aí tem que ficar tentando tá bem cheio opa acertei o helicóptero já tá em chucks vai tentando vai tentando que remora bem meu deus a velho esse tanque ah no cu botar a cara não sei se bota os rpg eu fuder esse tanque peraí sai lixo ai tem mais um meu deus é muito bom também o que o sensacional mas um atrás só mato botes tomou um hitão em otário eu fiquei dando f5 lá no site e depois mora entrou matei o cotoco aqui educado faz com fogo e ai veículo chamou um foguetasso desablede vai pro pau mata vagabundo é mas é aquilo né você vê que nos videozinho beleza os cara mata pra caralho mas aqui quando pega contra nós meu filho é outro bagulho não é nem nada aquela de cem barra cinco cem barra um história sem a meus ovos só tá tomando um show dos dos do bairro de que do outro time ai ai vai fodeu sai 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 ai o tanque eu to molho no hitão lá hein meu os veiculo to passando muito mal não consegue entrar também mato o veiculo ai meu deus atira no bot se pôs juntar todo mundo pra entrar fodeu também porque tem uns quinhentos cara na firma velho tira cem barra eduquei, fantástico tibet o meu deus tu acaba com o veiculo ou já ta vindo outro filha da man vai deixar bem desmal aqui alguém me riscar oh fala que eu to jogando seu eu não to ai trará ai tem um caboclo aqui meu deus Mas tá caindo o nego, tá vinte e quatro, vinte e três ou não. Ó, e eu consegui entrar, ó. Sim, sim. Eu consegui entrar sem ninguém. É mole. É, Daniel, só que ele fiquei lá quando eu dei o join lá pela battle log, chegou uma hora que deu. Aí, boa. Ah, mas tô jogando logo. Ah, não, eu tô jogando outro. O Aletrol, o Aletrol até com ele mesmo, rapaz. Se vocês irem e não me chamar foi bancada, hein, mano. Foi uma noite. Ah, o pessoal fica, né? Ciso led aí, né? É. É. Te avisei, pô, te avisei, dava tempo ainda, tudo certo? Tudo. Meu Deus, nasci aqui na porra do elevador, fodeu. Ó, né, galera dando te bag aqui, ó. Meu Deus. Meu Deus. Te bag. Meu Deus, tem mais um. Passei. Te bag. Ó, um tanque lá pra dar uma educada. Tá embaixo, meu gala tira. Ah, ele andou bem na hora, vagabundo. Meu amigo, fodeu. Atirei em mim mesmo. O que é isso? Cadê esse tanque? Ah, gabam. Ah, tem alguma coisa que se vende nós aqui, hein. Meu Deus, onde o helicóptero entrou? velho o que é isso meu deus fodeu essa arma que não tá boa meu galo trocar de arma pegar uma carbine tá fora capa deles me quicar ainda rapaz sai daí rapaz mas a galera tá tirando os veículos tão passando mal é a galera tá tirando violenta aqui é o amigo tu não tá tirando nenhum salve aí marco cadê os veículos que não podem entrar ah é já fui quicado já entrei eu entrei só tem assim ó vim matar boneco já fui quicado sai pra lá mandarim sai pra lá mandarim sai pra lá mandarim deixa eu jogar aqui porra agora que eu entrei estamos ao vivo tu não tá jogando com nós sai daí isso é um problema de vocês não meu aí ó vai ser quicado tá de raiva vou mandar mensagem pros caro lá da fala ó o marco tá fazendo live tá xingando sem estudos de servidor qualquer coisa entra na live ver se é verdade ó o veículo opa pular o vagabundo aqui ó ah vou entrar na live do marco e vou danchar vai toxicidade igual a banho mano ali é toxicidade igual a banho é um amigo ó o veículo meu deus o helicóptero entrou aqui no túnel o cara é louco o que eu fiz isso rapaz tá doido é é ó a a a a a a a a a e com a toxicidade guabana e buscar comida eita Volta aí depois aí, vou pegar uma comida aqui. Beleza. Olha aí, olha aí. Oi. Dá uma comida aí. É um viado, né? Já volto aí, já. Doxidade, hein? O Marco tá te fazendo aí. Eu? É. Que que eu fiz? É, o cara pediu uma comida, pô. Ah, tá. Ah, meu deus, o veículo aqui. Ah, peguei. O cara foi com... Eu? Que cara mal intencionar. Tava de motinho bomba, velho. Cara muito mal intencionado. Ué? O que aconteceu aqui? Fui quicar de novo? Ah, velho. Ah, eu vou ter que dar um print aqui, mas não vai precisar de mim chorar. O que que você escreveu? Escreveu alguma coisa? Nada, não escrevi nada. Já pede o... Refound. Não. Acho que eles resetaram o servidor. Pera aí. Vamo quicar geral. Resetaram o servidor. Pertar o outro. Maps. Tchau. 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 vamo lá então né e eles acabaram de resetar o servidor ai assusta pra mim tá parecendo que está no servidor ainda mas eu tô não foi clicado só o servidor foi resetado o mapa entendeu ó o Borges acabei de matar t-bag no Borges e e e aí 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 o meu amigo cara escapou barato e aí 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 vai encurrar led aqui tem um tanque desgraçado e aí e aí vagabundo para fodeu e aí e aí e aí e aí e aí vai meu querido só mais um pouquinho e aí 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 I a e aí 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 Ficou reconecta, 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 aí quando depois dá fala que vai sair do jogo. Olha aquele tanque vagabundo que tava aqui. Objetivo Bravo, agora está em nosso controle. Capturade, hein? Tem que fechar o jogo então, cara, que eu deixei o jogo aberto também. Eu encontrei um soldado anti-tank operando para o interior do norte. Atec, cheque, ajuda a ser comprometido. Ah, beleza, então. Chequei. Crikan. Essa é a bani, ó. E aí, eu vou, eu vou. HA! E aí, eu soust... Ah, eu soust... E aí E aí E aí E aí Meu deus time, pegou aqui e perdeu tudo pra lá. Cara, o Borges eu vi que tá. O JB Sniper eu já matei, ele é anti-bag. O Burgão tá aqui. 1 barra 5, jogando fino. Tá te falando? Olha a minha live lá. 1 barra 5. O JB 5 barra 11. Fantástico. Só estão jogando a Finesse da Finesse. Ah, olha esse cara com o JB, é de vagabão. Eu tô com a esperança do Marcos ser quicado, meu nariz, pra mim entrar. Não cria. Como é que a gente faz daí com 40 pila? Como é que a gente faz? Olha o Daniel, toxicidade e guaban. Sai fora, hein? Paga pra jogar. Fala, João. Fala, Craio. Agora que eu vi as mensagens de vocês aqui. Meu deus do céu. Paga pra ser VIP e não é VIP. É que vocês são VIP mas não são bons, aí assusta. Tem que ficar no F5 alucinado lá, senão não entra mesmo. Vamos lá, safa. É que tu não é do sul, né? É, né? Tu não é VIP do sul? Aí assusta. Vou tomar ban. To oxidado igual a ban. Acho que eu vou. Ah, ei. Daniel entrede, hein? Nós? Ó. Eu tô aqui. Andando no servidor, só pra cantar. Aguardem. Meu que pode, vai cantar agora. A guerra dele. Ah, mano. O que tá acontecendo aqui, velho? Xanguei ainda. Xanguei, exato. Ai, vagabundo. Morri. Rapaz, tem 20 na fila, caralho. Tem, tem uma camada. Tá foda. Eu sou VIP. Não, eu sou mais ninguém aqui, mano. Vai apertar pra entrar que você entrar, já vai direto. É uma metal log, mano, nariz. Já faz uns 50 minutos que eu tô aqui. Vê teu log? É, pelo site lá da Battleline. Dos instantes, vamos botar um bourroga Four sábio. Dos balAndensitive tristos. Tem que arrancar um core e estratégia de bal u〣. Coloquem, to atirando num maluco aqui, meu gajo. Coda é, ó. Cois brutaços. Moins cabaxicos. meu amigo que a olha o borges vagabundo aqui atrás isso aí julio carvalho os mitinhos só jogam bem quando estão sozinhos ou fazendo gravando com os amiguinhos né cara quando vem aqui no mundo real a gente faz eles passarem e o coração expressiva também tá bom o volume da live e cai tá tudo certo a helicóptero ali vagabundo excelente obrigado não tem ninguém aqui no galo é o caboclo meu deus matei não mas é que daí o jogo fica fechado dentro da beta log aí não precisa fechar o jogo cada vez tá ligado essa é a vantagem o meu amigo vai dar acho que o mandarins é entregue em é é e é 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 Tchau. Tchau. Passou um veiculoso aqui fora. Americanos. Clicanos. Se fodeu. Fantástico. Eu botei. A mina na frente do LAV. Quando ele desentalou morreu. Ai ai ai. Obrigado Eduardo. Obrigado pela dica do volume. Tudo certo então. Segue o jogo. Ai 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 ai. Muito caboxico. Esconde. A. Objetivo Alpha. A. 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 A hora que o Rempteer entrar aqui a gente puxa uma Stinger, uma Igla e vamos ver se vai dar certo. Mas está com o nome de que aqui, não vejo ele? Opa, já matei o Impact Ted aqui, opa foi a do Cad, tem vagabundo tirando aqui da MBT Laves, mata vagabundo, cadê? Meu amigo está caindo da bandeira, foda-se. Mano, não é só os God, rapaz, só os BOT, tem que falar que os caras são God, onde é meus ovos? Cara, aqui Eduardo, é cada um por si, Deus por todos e o pau comendo, tá ligado? Meu amigo, perdemos toda a bandeira, não acredito, parecíamos BOTS. Objetivo Charlie é o nosso, agora controla Objetivo Charlie. Meu amigo, a física desse jogo é uma delícia. O que é isso, o que é isso? Ah, o cara está na base, isso entra em jogo, vou te dedurar vagabundo. Opa, vem com a hit, hein? Ah, eu vou morrer. Burgão me matou lá, campeonato no telhado, que lixo. Sim, Eduardo, fui falar contigo e tomei no Frix, né? Hahahaha, vida que segue, salvamos. Ó, tem um helicópterozinho lá pra levar uma iglada já, fantástico. Ó, já tomou um hitão, foi a óbito. Daniel Crayed, hein? Égua. Veículo. Ah, agora eu tô com essa porra de anti-aérea aí, fodeu. Ó, matei tudo. Ó lá. Pode, pode, tá valente, te bag pode. Vai, meu estilo de jogo. Chora é livre. Nem o A, amigo, vou morrer. Ufa, escapei. Ah, agora o Elio aparece aí, vagabundo. Ah, ó. Meu Deus, Caducins, vai tomar no meio do teu cu. Jogando Small. Vago ele que é big. Big nada. Ele é bag, bag de bosta. Boa. Ah é. Tem chance de dar uma mitadinha aqui, pera, tem que me acalmar. Ah, se acalmou, se acalmou. Ah, vagabundo me matar. Toma seu lixo. Sacerdote, Eduardo, corre, cola aí, velho. Por que não tá jogando mais? Não tá jogando mais porque não tá mais com o PC? O que que deu? Ou só desistiu da vida de louco mesmo? Eu encontrei um helicóptero hostil. Por favor, se inscreva agora. Pô, desgrilo. Cadê aquele vagabundo que me matou antes? Desist希望 dar um pulo. Adulante. Tinha câ Eins. Ele tá lá hein, vai dar o demônio, deixa eu me esconder aqui, locado, 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 caiu. Toxicidade igual a bão né Daniel, tá muito toxico, meu deus o cara pulou aqui, pegou na faca vagabundo, ah o JB peru, pega no meu peru JB, peru é rola, o que agora tu vai pegar? Que que foi Daniel? Por que que eu não ouço o Caio? Ah mas não, vou mandar pro cara lá logo. Soltar um tibeguinho aqui né, só pra dar um grau. Ah tem vagabundo ali, vai cair o prédio, meu deus. Meu amigo. Vamos pegar anti-tanque, só tem tanque nessa desgraça agora. Esse cara ainda tava aqui meu velho, aí assusta. Ai 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 Toxidade e o abano. Meu Deus o cara é homicida e resbala tudo. Rapaz o tanque atropelou o cara que mal intenção. Ai ai ai. O tanque matou o cara fantástico. O cara fugiu com o helicóptero, é muito vagabundo. Não. Meu Deus. Onde é que vai atirar no helicóptero seu lixo? Meu Deus eu vou contra o cadáver aqui. T-Bag. Tem um helicóptero hostil do oeste de onde você está. Opa acabou a psico pulou. Quem pulou aqui velho escutei. Só pegou o objetivo. Não entrou. Não entrou. Não entrou. Não entrou. mesmo assim, mano. Ah Eduardo, tô ligado. Bom do BF4 que precisa o meu de roda aí, né? Bem tranquilo. Tu não entrou não, Manarim? Vai pela Battlelogic, cara. Ah, tem galera, até a do Clan CF aqui, hein? O Bolt tomou um, vai tomar outro, não vem? Não. Mas se voltar, toma. Tiro, sai. Ai, que loucura. Cuidado, mano, mano. Tô tomando mãe, mano. Não consegui jogar o todo. Girls, come in! Eu virei 9 horas, eu já virei abóbora. Ih, tá lá no congelador velho. 9 horas, ele tá cabeçando. Tá no cabeçado do tetrato. Guarda tudo, já perdeu a cerveja. Ah, meu galo. O cara do tanque fugiu bem na hora, aí assusta. Bota um canudo, aí eu vou tomando conforme descangela. Os cara do negativo eu positivar, Senhoras e de vergonha. Não pode ficar, né? O Marco falou que eu deixo com calma. E aí, conseguiu jogar? Tô jogando. O Marco até me mutou. Quem disse que eu te mutei, Okotox? Ah, mas com certeza esse cara tem mais de 64 mil. Ainda mais agora, né? Só a gente já botou uma meia dúzia aqui. Aí, todo mundo é vivo. Todo mundo tem direito, só que só tem 64 vagas e tem que liderar umas coisas. Ah, olha. Olha quem tá aqui, ó. Desagregador, vagabundo. Não me engano, Ale. Não, você é persona não grata mesmo. É, excesso de skill. Eu tava positivo, as lendas, tudo negativo. O Daniel tá cryad, eu acho. E o Ale não fala que não é bem vindo, né? É, mas... Persona não grata. Persona não grata. Meu Deus, velho. Eu já vou entrar no servidor mandando todo mundo chanar minha virelha. Ah, eu não consigo... Aí tu entra e sai do normal, tudo certo. Eu já vou mandar mensagem pro... Pode ir. Manda também, Mananiz. Eu mandei. O que esse cara devia ter feito, eu tava pensando aqui depois. O que esse cara devia ter feito, ele devia ter alugado um outro servidor, colocado os cara pra dentro, como VIP, só dado VIP pros caras. Aí... Ele não tem nenhum lugar pra todo mundo que é VIP. Também acho. Eu acho que deu. Eu acho que deu ruim também. Tem mais de 64 bits. Hahaha, é verdade. Mas isso aí, isso aí é igual boate pelo... Chama o jogador, convida o jogador pra ir na boate. Tem um jogador e mais 70 mil pessoas atrás e enche a boate só com os agregados. Ai, que loucura. Toma, Marco Tóxico. Mais um t-bag aqui, ó. Olha, cê não consegue e quem tá conseguindo tá sendo quicado. Ué. Vou mandar pro ele sim. Ué. Ué. Tem que olhar o servidor? Meu Deus. Quem tá tirando em mim aqui? Cara, você é muito com a Tóxico. Eu fui quicado, eu entrei, mas fui quicado. Só faltava o cara falar aqui. Que chorão. Só faltava o cara falar aí pro cê, manarins. Que depois que os caras saem dá pra entrar. Não, ele só ia falar assim. Olha, manarins, toxicidade igual a ban. É. Eu quero 40 pontos de corte. Eu não quero, tô jogando. É, o Kai mandou ali, ó. Marco Favão pra tomar bala pro cabelo dele. Eu falei que os grinchas iam ter mais do que o Favão. Os amigos dos caras não tiraram o Favão. Desde ontem eu cantando essa pele de sala. Sim. Foi eles que ficaram. A gente já mexeu com o servidor, né? Quem desce a gente fica perto de tudo. Olha aí, olha o Caio. O Caio espalhando fake news. Pra ver o pau quebrar. Vagabundo, cara. Ah, ixi. Olha lá, fake news nada. O que aconteceu com ele? Não tá com fone? Perdeu tudo? Quebrou? Quebrou. Na sujeira do computador dele estragou. Nossa, que merda. Eu falei que eu já tive um servidor. Eu nunca vi. Ficar automático e dar mais VIP. Primeiro servidor que eu vi isso. Aí não tem porquê a gente possa comprar um VIP. Tem também. De qualquer jeito. Tem pelo choro, né? Não vou jogar no Coi, hein? Coiasmos? Não é pra matar as lendas, Otinha. Por que nós, lendas? Meu Deus! O que aconteceu aqui? Só pra usar morteiro aqui. Ah. Ah. Não. 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 Mais errado. Matei um bot aqui. Não cria. Vamos lá pegar aquela bandeira Meu Deus, o bot ali Ah, mano Ah, não, cair de novo do lado do pulmão Ai eu trocar de time Estão me quicando aqui no negócio Só porque eles estão negativos ou positivos Só porque eles estão crying Pareciam bats Hum, tem um L aqui em cima, fodeu D, Rafael, BF, toma, Kotak, Secret Bag Manda o Borgão cheirar meus ovos Que o Borgão falou que estão quicando manualmente Porque você é eco-taxi Porque você é eco-taxi Porque você é eco-taxi Desagregador, toma Ah, tia da puta O Rampity, desgraçado, vagabundo Que matou Ai, 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 tem um L aqui Vai dar o demão Sai Porra, ali Nenhum de vocês conseguiu entrar, isso, não produção? Eu não Tô jogando o Koi aqui, Koi Asnos Meu Deus Que mentira, JB Toma, JB, Kotak, vai se esconder no carrinho aí, seu trouxa Já, já matamos Landers aqui, sim, Mota Que Que foda, vagabundo Meu Deus Para, Tanque Deixa eu atirar em ti Para, pegou, hein Veículo Imobilized Ah, vagabundo Botaram uma poita no veículo, Imobilized Eu achei fácil, pareciam bots Mas perdemos Eca, eu não sou acostumado a jogar e ficar olhando o chat, aqui é por isso Mas vai dar tudo certo, só respira Falar em craia, Caio? Entra aqui para dar uma craiadinha Botar o nome à prova Hum Eduardo é figura, vai ficar até as duas da manhã assistindo aí, assusta, hein Vamos ter que tomar muita hidroxicloroquina para ficar acordado até lá Garota FPS64, meu Deus Quem é você, meu jovem? Bem-vindo ao canal Por que tu acha que ele deu o rage kit do jogo? Vai jogar lá para ficar fumando cigarro de unicórnio Tu quis perguntar, cadê o Safa na verdade ou moto? O Safa está entrando e saindo, o Safa está entrando e saindo quicado Persona não grata aqui no servidor Foi quicado de novo? Não voltou mais, então suponho que sim Não falou mais nada, está quietinho Meu amigo, ele tem um kotax Oh boy, anti-air ali, meu Deus, o cara aqui Ah, olha só Ah, tem um coleguinha para nascer aqui, a coisa linda Ah, o helicóptero está ali Agora vai voar, caco de co Ah, é Isso anti-aira do caralho Vamos comer a co dela, vamos Para derrubar o helicóptero Espera aí que eu vou pegar uma igla então Não tem o que fazer meus galos, é muita gente O helicóptero já entrou em choque lá, quem está vendo a live aí, fica esperto Meu Deus, quando eu ia atirar o filho do Sniper, o Sniper me pegou Vagabundo Saúde Será que é da banho arrotar o vivo? Não, não, não Não, não Não, não Alô Pô foda, não é porquinha, não está caiu a merda do negócio O cara falou que estão lotados rapaz o cara do helicóptero ta se cagando de medo ele não para de rodar tá bom trocou as duas oh boy ah o vagabundo aqui é o hand mesmo tá jogando tiago vou tirar uma testar só com uma depois eu boto a outra é o que dá pra fazer por enquanto né meu deus agora encarrem aqui seu strome cadê esse lixo meu deus para de atirar em mim seus demônios eu vou morrer olha aí velho a cara botar a ilha para ficar de mais longe já que não deu vou jogar o no 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 já gastou o o o o também que foi de graça logo gta também não de graça não eu acho que tem muita gente baixou né ele deve tá explodiu o servidor não foda é gratis joão vitor eu acho que sim o jb tá em live sim porque ele tava anunciando a live lá no tweet provavelmente dele o 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 elp o o o Temos que ficar assistindo, estamos liberando a... Insiste com ele então, Manarim. Manarim! Tem que ficar assistindo. Eles ficam nos ligando espaço para os patrocinadores. Aí, ó, tu entra aí, Manarim! O servidor te achei! Tem que patrocinar o quê? Chega e fala, Dome é linguiça no patrocine. Não, fala aí. Tem que patrocinar o quê? Manarim, aqui, tô da hora, cara! Ô, Manarim, vai pela BetoLog, você não vai conseguir pelo jogo. O que eu fui, viado? Você tem que ficar clicando lá em Reconnect, porra. É o que eu tô fazendo, cara. Você não sabe clicar não, Manarim. É pelo jogo não vai não, é? Não, tem que ser direto pelo BetoLog. Ô, Leandro, tu quer jogar? Joga? Entra amanhã. Agarra, rapaz. Eu vou jogar essa porra, eu vou entrar por dentro de vocês ainda. Que hora que acaba lá? Respeita, rapaz. A hora que... Só acaba... Só acaba quando termina. Ô, boa! Ah, peraí que ruim, eu vou entrando no... Você tá online ou safa? Ah, o meu computador tá reiniciando, rapaz. Vou entrar no card do Gurgão e vou pedir pra ele botar lá. Ah, ô, Marco. Vamos abrir um squad. Ah, não. Tira um aí, Marco, pra mim entrar. Tá, peraí. Pode vir. Oi, cara. Ah, mano. Eu tô... Eu tô de igla. Rapaz, não consigo ficar vivo, demônio. Rapaz, não consigo ficar vivo, demônio. Ah, mano. Eu tô de igla. Rapaz, não consigo ficar vivo, demônio. É sério mesmo que tem que ser pela... Ô, louco, Ale. Pela madrugada. Eu tô aqui o Korong, hein. Nossa, velho. Vocês choram, mano. Porra. É pelo Battlelogger. É sério, cara. Não tão falando. Eu acho que até o meu bochecho era menor, hein. Mas vocês tão jogando aí? Eu tô, eu tô. Eu tô. Vocês conseguiram entrar mesmo? Não, Leandro. Eu tô jogando porque não entra aí. Caiu no stream e disse sim, Leandro. Fecha o jogo e vai pelo Battlelogger. Que porra tá falando aí? Bate o Elogger? Que porra é essa? É o Cryo, porque ele tá sem fone esse viado. Eu tô jogando. Ai meu Deus. E o Rindplay, on server. Ai meu Deus. Ó, tô colocando. Acho que é o Hamptey aqui, hein. Tá louco já. E o pai tá doido, hein. Tá falando que eu tô no server, mas o jogo não abriu no server aqui. O resto. Que que o Burgão não faz, né mano? Faz os caras jogarem até com... Ah, meu Deus, cara! Que buceta. Me vê meio quebrado. Me vê meio quebrado. Caiu esse negócio? Tá um silêncio. Tá tudo aqui. Don't cry. Meu Deus. Deixa eu ficar aqui com essa porra aqui até entrar. Caralho, cara. Objective Charlie is under our control. Tem que botar uma DMR nessa merda e ficar só camperado. Chega. Ô Marco, fala com a DMR que eu quero entrar, pô. Fala com ele. O Kotoku da Clay quer entrar, pô. Aí você vai liberar aí pra mim. Cara, male male. Eu entrei. Antes eu entrei e soltei assim, ó. Vim matar boneco. Já fui que quede, pô. Eu ia ficar quieto. Só me foda e depois não entra. Tá fora, rapaz. Deixa eu quieto aqui. Vai se foder. Tô mal. Você já chegou falando aliada também? Essa pizza aqui fala alguma coisa. Murgão tomou, otário. Te bague, bicho. Eu mato. Tem alguém transmitir no YouTube? Eu. Tô. 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 Rapaz, não sei quem que tá botando gente no meu canal aqui, meu. Quem tá pintando de nego hoje aqui tá coisa fantástica. Aliás, obrigado pela presença aí, galerinha. Olô. Ei, ei, ei. Tiro. É que tá atirando em mim aqui. Vem o bot. Olha o bot, ó. Ali na frente, Daniel. Fica esperto. Tô no mapa ali, ó. Na tua esquerda, Daniel. Meu Deus. Tô cego. Mataram o teu cú. Viu? Tem outro aqui. Tá lá na união. É. Tu é um cego. Olha o mapa, rapaz. Tá lá do lado de mim, ó. Ô, filha. Ah, mano. Eu ia nas pás. Se foder. Senhor mochila, hein. Te bague. Tomou. Te bague os outros, mano. Já. Ah, cara. Cada kill, um te bag. Não tem. Contro, chega a sair fumaça. Tem vagabundo ali. Outro lado. Tem soldadinho, né? Ah, o helicóptero vagabundo. Tem que ser no joint server. É... Joint server. Da F5 e joint server. F5? Eu tô só fechando. Não, não. F5 já atualiza o battle log. Ah, o cara passou ali. Olha lá o vagabundo lá. Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Sumiu. Opa. Caboxicos. Vamos tentar pegar essa flagzita. Ainda. Ex-objective. Eu acho que vai ter na fila, hein. Matei o bot. Vai ficar aí. Ah, é. Sai, mano. Fui o safo e o Marco entraram. Fala, mota. Voltou, gatão. Pelo jeito o Manarins entrou em algum servidor. Não sei qual é, hein. Ah, tem veículo ali. Fodebo aí. Objetivo Charlie. Oh or mais um o bot? B Pentagon! Opa bots, havia a bot? D'o ou mais? é o 10 até bate pedrão gordão tomou fica aí sniper seu cotaque opa repeteira foi a obra tem meu amigo é daquele cara que estava de vagabundo é o amigo eu acho que eu entrei ai que loucura o retiro é é é nós que irás ai tá subindo vagabundo aqui ó o meu deus granola sai meu amigo morreu uma nariz falando que ia demorar e cheguei entrei em cinco minutos não douglas essa live aqui é do marco chaves meu querido é minha mesmo mas bem-vindo de qualquer fora vou tirar o contato aqui do raziel pode vir me conta o segredo oi 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 eu botei aqui pai entrou tchau te peguinho te peguinho oi 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 caiu estremidíssima nariz acabei de entrar na fila subendo cá 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 tá todo mundo morto né correto nós já nascemos caiu o stream disse dia e sai para não atrapalhar vicies e meu Deus tem um bote ali meu Deus falei que tinha um cara na praia o cara tá tomando banho ali meu Deus bagabundo sai a calma que você vai entrar irmão faz que nem eu é calma calma você viu que eu entrei entrei fui entrando ai que loucura fiquei na fila tinha quatro olha que mentira velho eu sou mentiroso não é verdade eu tô cara você viu que eu entrei junto com o Marco aqui e falei o que que tava acontecendo Marco tem um cara na praia Leandro tá aqui com a gente já porra com a táxi com o da Cleia aqui é pode ser maluco é esse jogo para sóbrio não tá funcionando fica a dica ai meu Deus matou em mim vagabundos lá de cima lá de cima do prédio é com certeza peru é ele mesmo é o jb é sniper long range mimama aqui jb seu strome vou dar uma gozada long range na tua boca seu mentiroso ai tomei power gun velho porra tá foda Eduardo é verdade não tem nenhum anti-aéreo aqui tá foda ai 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 LAV tem nada tamo só tomando dedo no cu e gritaria aqui ai que delícia quase campeãozinho de pele ai o barquinho me pegou vagabundo cara tu é meio indeciso se eu pego anti-veículo anti-aérea a gente tem que fazer o jogo pô Leandro pega sniper long range ai pô tá deixa eu morrer é isso que eu falei a gente tem que montar a estratégia entendeu meu Deus ah tem muito nego ali tem muito nego na praia morri com o burgon o burgon também ta jogando de sniper tá também matou esse vagabundo eles estão vindo aqui pegar a E ai quem ta na tem um cara atrás de vocês do veiculo o pessoal vai pegar a E ai ó ah olha o cara deitado velho que lixo deixa eu dar uma limpada aqui no mouse médio que ele tá foda filha sai fora filha sai fora i need you to defend this objective i got eyes on an enemy chopper vamos pegar essa flagzeta vagabundo aqui meu Deus o Rafael BF lixo essa merda NR me matou sai sai porra ai o veiculo vai atirar na mãe filho da puta tomou tiro né vagabundo vai tomar outro em ai nada vai atirar na mãe filho da puta tomou tiro né vagabundo vai tomar outro em ai nada tá difícil de local tem que subir nossa passou o cara aqui voando de carro morreu não ali em cima ai tem mais um matei o cheiro meu saco cheira você o meu hotbag aqui ó seu otário caraca velho caraca velho para porra tu cagou o papel higiênico todo sai daqui vai ai tu me acertando aqui velho ai me mataram sai daqui gata meu Deus meu Deus meu Deus a gente tem que ir lá dentro da ser de novo ta osso meus queridos ta osso toma lixo vai lá na frente da minha que ai olha essa antiaérea velho meu Deus pedi ordem para a mãe ô cotoco ai 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 ta difícil de local velho tá atrás da parede ta com ligado ta com ligado ta com ligado olha o maluco aqui ó tentando botar o marquinho na água eita laia ta alocado ta alocado ta alocado vou atirar vou atirar A atirei, atirei. Ah, não deu. Deu hit, Leandro? Deu hit. Deu hit, Markson. Fantástico. Ah, o helicóptero está longe. Bavinho aqui não. Ah, estou atirando no pai. Deixa eu colocar algum. Ah, o helicóptero não está longe. Meu Deus, quanto nego ali. Ai, olha isso. Eles estão ali atrás. Tem que subir mais. Vem aqui comigo. Ah, que estrupo. Tem que ficar mais não alto. Eu nem sei quantos matei. Deixa eu ver. Matou dois. Morri. Cinco. Safa, dois. Eu matei dez. E o desagregador, quinze. O resto, só estrupo. Dois a seis. Tá bom. Ô, Safa, o que aconteceu? Você... Muito locker, né? Muita correria e pouca... É isso aí. Muita correria e pouca conquista. É isso aí. Agora que ele está com VIP no CERD. Agora vai dar o demônio, né? É. O CERD aqui é bom, tal. Eu gosto. Eu também jogo nele de vez em quando. Tira a minha vereda. Esse serve era da hora. Pô, coitado mandarinjo, cara. Não conseguiu entrar. Ele desistiu, será? Não sei. Olha, locker. Agora sim. Agora vai dar o demônio. Claymore... Não, tem que ser... Hein, Daniel? Tem que botar airburst? Airburst? Se o dependendo da onde pegar, airburst? HE e airburst? E flecha... E flecha venenosa? Flecha venenosa. Passa o velcro na barriga e cola no chão. Ai, que loucura! É domination, é domination isso, não? É não, cadê o pulse? TDM. Ah, fodeu. Vamos botar então uma 12, né? Dá um choro, hein? Satgan. Vai dar o demônio. Meu Deus, 64. Acabou com isso aqui? Não vai dar certo. Isso não vai dar certo. SNAF de apoia-roda, tem. Ai, morreu. Opa, alienado o Cadernet. Cadernet mesmo. Borges, Cadernet. Fantástico. Aqui eu fico assado. Aqui é a minha casa. Fui criado em loco. Ah, vagabundo Cadernet me matou. Vai pisar o olho do lance? Ah, não pisa. Aqui é a minha casa. Tá, não pisa. Ae, Yuri. Canelete. Tem um cara atrás lá. Tem um cara atrás. Tipo. Vou trocar de arma, porque essa aqui não deu para minar. Tá molhada? Tá molhada. Tá molhada. Vamo a porva. Vou botar a grosa. Vou grosa. Ó, cadê uma grosada dupla, Daniel? Foi uma grosada? E depois grosou, hein? Meu amigo, meu Deus do céu, meu Deus do céu, opa, advogado Paloma, pisou, hein? O nego tá pisando uma deliciosidade total, hein? O nego tá tampando tudo aí, meu filho, sai! Ó o cara, chora, Burgão! Chupa, Burgão! Chupa, Burgão! Tô falando que só o Burgão vai fazer os caras saírem do depressão. Cara, qualquer coisa você faz sair do depressão, cara. Burgão 2 barra 4, fantástico! Meu Deus, o cara tá de 12 explosivos aqui, meu galo! Opa! Grosei mais dois! Tão vindo, hein? Tão vindo! Rapaz, tá um show de grosada, hein? Adoro! Caralho! Ah, mano! Sai daqui! Estourar o Mega na Claymore, cada puta! Caralho! Meu Deus, Daniel! Olha o Daniel! Ai, cara! Que fase! Acho a do céu, né? Pode chorar! Entraram, o Leandro e o Safa, sim, Guilherme. Meu Deus! Ah, vagabundo! Não é que eu peguei um RK no chão, velho? Peguei mesmo, acabei de morrer. Vou reviver o cara. Opa! Double kill na Claymore ao vivo! Fantástico! Vai, 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 vai! Meu Deus! Eles estão na neve ali, cara. O cara togou... O cara togou... É, irmão, fica aí que tu vai entrar, cara. Não, não, mas... Eu saí do Battlelog, fui no jogo, entrei na fila e entrei. Não sei se é o meu nome famoso. Não sei se é o meu nome famoso. Não sei se é o meu nome famoso. O que é? Nome famoso, meu Deus, velho. Meu nome é famoso. Aqui é a amulha, peguei-a. Mano, matou o Cotoco Tenente. É, o Cotoco tá crazy. Você pega a amulha. Oh, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Vou ter que apanhar a DMR. Os caras tão avançando aqui, velho. Vou pela... Vou pela... Vou pela... Ó, tomeu um tiro aqui. Ó, doeu ainda. Tô só capo... Igual o Cris. Só aqui na capa. Fiquei com 6. Eu acho que eles vão entrar aqui. Corre, corre, corre! Eu tenho um cara aqui. Deita não, bot! Meu Deus! O cara da... Ah, meu galo. Ó, o cara da... Camperada. Vagabundo. Eu tenho que fazer ponto, cara. Vê se eu pego as três meninas. Corre. O Burgão tá no puteiro aí, ô, Leandro. Tô em baque. Botaram ele? Estão passando a escada lá por baixo, hein? Meu Deus! É muito nego ali, velho. Tchau! 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 Opa, opa, opa! Tá vindo caboclo! O que é isso? Oxe! Ah, o cara me atrapalhou. Por que eu não quero ir na Clema, cara? Corpo fechado. Toma, região. Impacto na cabeça com o táxi. Ó, Ju, traz a cama dela mais pra cá. Ela deve tá com frio. Meu amigo, foi revivido pra morrer, hein? Desagreguei o desagregador, hein? Desagreguei? Desagreguei? Opa! O advogado falou uma canelete novamente, hein? Obrigado! Você tá me voando contra, Marco? Ah, entendi. Meu amigo, vou morrer! Mataram? Ah, me mataram! Olha que lixo! Matei o Burgau de novo! Devegar, não... Tem alguém assistindo o Burgau? Não. Burgau é BAC. Não assista o BATS. É isso aí. É isso que eu ia falar. Não assista o BATS. Eu tô assistindo aqui. Tá assistindo o Burgau? Tá chorando, hein? Oi? Tá chorando, ele? Ah, que pena. Para de falar. O Ale é muito velho. Eu já falei que não. Ah, o cara aqui. Tem um cara embaixo aí. É se ele come uma nade ali, então. Fantástico. Sai, porra. Ai, fodeu. Acabou que eu venho aqui. Pô, eu vou morrer. Meu Deus, meu galo. Esses caras estão escondidos aqui. Vai se foder. Fodeu. Agora... Agora ele deu um rejo aqui. Caiu na clamor de um cara aqui, 23 cinti. Foi, caiu na clamor. Deve estar meio lagadinho aí, Luiz. Ah, os caras ficam atrás na frente, porra. Ah, puta. Por isso que eu morri. O cara botou a C4 aqui, esse jumento. Jumento. Que a balinha, meu filho? Pega aí. Opa. Muito lixo jogando junto. Obrigado. Ai, não. Não sei, só se tiver uma trena ali, uma das duas gavetas. Sabe o que é uma trena, né? Onde é que sacaneia o Burgão lá no chat? O Burgão falou que ia descrever, mas precisa ver a mão. Já devia que eles são os velhos. Meu Deus, quanto vagabundo? Caducins foi a óbito, hein? Achou? Pera aí. Caducins parecia bot. Saúde. Saúde. Não, meu Deus, que me entrou. Virar o modo mingingo aqui agora. É. Morar debaixo da escada. Aí assusta. Que é essa, meu galo? Que porra. Opa, tomou, hein? Se esse do agregador caiu de novo, hein? Coisa linda. Coisa linda. Ah, me mataram. Olha o safa, 35 barra 10, rapaz. Tá louco. Tá puro não, hein? É ligou, hein? Melhorou o microfone hoje, mano? Opa, excelente. Ah, Daniel, vagabundo. Melhorou. Melhorou mesmo? Sim. Acho que eu deixei ele um pouco mais longe. Perdemos pra bot. Esquisito o esquema de cor que o cara usa aqui. Estranho pra caramba. É, pra dar o tonismo. O que? Conheço. A tela mesmo nele, a cor, estranho pra caramba. Eu sei o que que é de safa. Oh, oh, oh. Vamos parar? E pior, é o Leandro que fica conversando com as gatas dele. Oito barra seis, fui bem pra caralho. O último, mano. Porque os outros me atrapalhou. Estava melhor. É, pareciamos bots no final. É, porque, pô, você vê, quando tem negubão, cara, é outro nível, né, lixo? Exato. 22,19. Sabe o meu Deus, 38,10. Chupa! Rapaz. Esse Borja joga muito, né, velho? O cara não joga faz 500 anos e ainda joga muito. O Borjão, sim. O Borjão é mito. O Borja joga pra caralho. Ele joga até melhor que eu, rapaz. Vai lá, hein. Ah, mas... Aí tá muito difícil, né, Leandro? Entrou, meu nariz? Eu entro e não entro, né? O mandariz foi pro outro servidor, vagabundo. Sei, o mandariz não conseguiu entrar, cara. Eu consegui entrar. Eu cliquei aqui e entrei. E agora é o quê? Conquista, hein? Conquistinha, hein? Eles não deixam eu entrar, porque se eu entrar... Vai dar o demônio. É se eu jogo... Aqui, vão lá pros prédios, porra. Eu já falei pra vocês que eu jogo muito de jogo, não? Sim. Temos registros disso. Olha aqui, ó. O servidor está cheio. Tá ficando positivo, Mark? Não. Aham. Mentira, tá ficando sim. Eu falo isso que não só pra ele se... Pra ele se sentir um pouco menos mal. Relaxa. Até eu fiquei positivo. Oito barra seis. É, tô positivo, mas fiquei. Meu Deus do céu, o cara tá dirigindo um caminhão aqui, pelo amor de Deus. Eu tô na C, hein? Ai, que loucura. Eu vou na D alto. Meu Deus! Quase fui atropelado. Cara, eu cheguei e falei, vou lá. Claro. Claro. Eu falei, eu vou entrar jogando. Sempre derramo pra fazer isso. Eu tava. Nasci no tóxico aqui, ó. Ah, balanceou tudo as bagunças aqui da demônia. É. Volta de novo. Vai, velho. Você tá muito chata hoje, vai. Vamos com a boxe, colar o vagabundo. Na cota. Morreu! Tóxico! Aqui é a sua amulha, pega-la. Eu vim pra C com o Burgão também. Só mata o boxe. O que eu vou sair daqui agora? Em qual time tu tá, Leandrinho? Tô no time do Safa. Tá, eu perguntei o país, caralho. O país? USA. Ei. Ah, eu também tô. Cadê vocês? Ah, eu só tô no outro squad, só isso. Tô procurando? Tô achando? Ah, é PT que eu botou errado! Ah, pode ser que é West vs West, né? É isso. Entendi. Tô com uma sacada aqui. Nosso agarrou. Meu ar, amigo. Fodendo. Tem que pegar um antiveículo aqui que tá osso. Tá, veículo. Eu vou marcar eles, peraí. Meu amigo, fodeu. Muito cabaxi. Pode morteiro? Os outros já tem que terminar. Caralho. Tá onde, Marco? Acabou. É, cara. Eu sou outro West, velho. Não adianta. Entendeu? É West vs West. Ah, é? É. Meu Deus do céu. Tenho certeza? Que pior que é mesmo. West tá no outro time. Tô falando, Kotaks. Superb. Objetivo. Echo. Aí eu vou falar assim. Tô no S azul. Tá no caneta azul? Meu Deus. Tô no caneta azul. Olha o cara atrás, Rafa. Tá molhando. Lá na ponte. Ele voltou pra C. Tô no caneta azul. Fica num caneta azul. Tô no canete azul. Me vem, mano. Altíssimo. Meu amigo, fodeu. Tô na ponte. O cara tá reparando, velho. Meu Deus Ó o Burgão, 1 barra 3 Fantástico Pô, tá pior que eu, mano 3 barra 0 Ele tá tentando fazer carro bomba É o que a barriga dele permite É, vai conseguir fazer carro bomba Sinto essa galera aqui Filhote de crocodilho Ô louco Não acho ninguém pra matar, não vejo bots Meu Deus, o Leandro é muito ruim de moto Pô, eu tava olhando aqui Don't cry Pô, safa Bata o cara aí, tá na estradinha Amor Olha os caboxicos ali Ah, o tanque, cara Tem um tanque 0 barra 5 Jesus O que é isso? Merda! Deixa o cara ali! Ah, o ele! Vamos lá pegar que helicotox que tá aí! Dani, para! Meu Deus! Ah, mano! Pode pegar uma de cada! Ataque aí, Leon! Obrigado! Vamos lá! Vamos lá! Tem um cara do seu lado aí! Já morreu da Kleber! Vamos lá! Nossa, mas difícil também o esquema aqui! Os caras não podem falar um palavrão que já dá problema na live! Opa! Opa! O advogado falou, mas foi óbito! Opa! 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 Fodeu! Ai, tá vindo aqui! Opa! 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 Ele tava ia pulando! Vamos lá! Vamos com a Táxica! Não! Saúde! Passa com essa porra aqui! O helicóptero ali! Ah, era dois! Meu Deus, velho! Que bicho mau! Catax! Catax! Sai da água, o cara! O cara que está em algum lugar! Catax! Catax! Alô! Quem caiu? Deixa-se de uma nariz, tá puto pra caralho! É verdade, pode ser! Sacanagem! Queria mais jogar com a gente! Ué, quem é que matou esse maluco aqui, velho? Ali! Ah, ele viu! Vagabum! Tomou! Não caiu! Não caiu não! Tem um rapaz aqui, Marcelo FPS, entrou e acho que ficou morto aqui! O Daniel tá quietinho, né? Concentrado! Se não concentrar, fica ruim! Olha aí! Olha o Snipe! Ah, o cara tá em cima, meu velho! Snipecou! Vagabum! Vagabum! Spode! Ted, morreu! Morreu, gente! Quê?! Ah, mano! rapaz o meu time não consegue ficar vivo no lugar meu deus tentando chegar na é cara e aí o zack vai lá não vai não muito longe o opa agora tem um botão b com sensacional aqui em você que era bem aí né viado não vou negar e o pedro foi algo só no ratatá ai que mentira ou explodiram o cara lá de cima é isso mesmo não ai matou rápido filho desce meu amigo vai dar ruim sai 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 não 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 O que aconteceu de novo, cara? Pô, velho, o que tá acontecendo? Matou um arcão do helicóptero Tirei uma memória pra ver Caio, vagabundo, me matou aqui Continuar, vou tirar a queda e botar essa que eu tirei agora Não precisa ser a placa, deixa eu mandar outra placa que tá dando o mesmo problema Problema de junta Merda, hein Se não vai dar pra testar, eu tô sabendo Eu já testei outra, deu problema Manda pra nós que eu Dá jeito no CPU Se você quiser eu olho pra você, safra É, o Leandro tem placa-mãe lá, tem tudo se tu precisar Opa, opa Acabou, colou Coronel Might foi, hein Os caras arrumaram ou trocaram a placa? Trocaram a placa, cara, tá com o mesmo problema Caralho, será que esses gabinetes são não, mano? Tá dando uma bonzica aí? É, certo é testar tudo fora Eu já testei, já fora, já também, no outro Deu o mesmo problema As mesmas peças, tirei o gabinete, né? Deu tudo pra mim O que acontece, tem que ter um programa rodando Pra gerar um arquivo de log pra você ver a temperatura O que aconteceu, entendeu? Tá que se splashou aqui, hein É, qual o nome? MC after banner, né? É, esse é mais pra placa de vídeo Mas o Hardware Info dá pra ver a placa-mãe, CPU É, tem que ver o qual HW Info Não, o MCI, ele mede tudo, pô HW Info, mas então, mas eu deixo ele rodando, como é que eu faço? É Não, mas ele tem que gerar Quando ele travar E reiniciar Ele tem que gerar um arquivo de log Não, mas já O HW Info pode deixar gerando arquivo direto É, pois é É só deixar ele aberto? Por padrão, sim Ah, se tu quiser gerar um arquivinho Tem que pedir pra gerar um arquivinho lá E dar a pastinha de ficar por um arquivo Ah, vamos abaixar essa pôr Se for memória, ele vai falar? Se for alguma coisa, ele vai falar? Não, não Ele vai falar o status do hardware É O que falhou, por exemplo Se eu pode ir, por exemplo É, aí Digita aí na vaga de pesquisa Confiabilidade Aí pode aparecer lá o que aconteceu Se o computador foi reiniciado Se ele desligou do nada O que aconteceu lá Provavelmente já vai saber mais ou menos o que que tá acontecendo Confiabilidade? Isso, só digitar confiabilidade Já vai aparecer lá o... Como é o nome, Marco? Do negócio do lado do inglês Log de eventos Confiabilidade Isso, é isso aí Meu Deus Batei todo mundo Quando o Windows não foi desligado corretamente Nossa, o computador tá desligando Pode ser a fonte Alguma coisa Porque quando ele tá normal Quando você não tá jogando ele fica ligado Sim Não, até parado Eu tava vendo um vídeo no YouTube e desligou Então tem alguma coisa que tá causando ele desligar Ah, mano Ele não tá reiniciando, ele tá desligando Não, ele vai pra reiniciar, só que ele não consegue Não, não, não Aparece alguma ameaçagem Nada Pô, tem simplesmente apaga Não, ele e daí lá no... Ah, o caminho destruiu Mas assim, é Tem que aparecer alguma ameaçagem Quando reinicia Da... Da... Alguma coisa Não, não aparece nada Porque ele não consegue reiniciar, cara Ele desliga Vai pra reiniciar E ficar carregando Entendeu? Pode ser o CPU mesmo, vai saber Pode ser o CPU, pode ser o bloco Não, pode ser o bicho, não é que eu já testei o outro E eu tava jogando com ela no 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 outro computador, entendeu? Quando eu testei que tava na garantia, tava normal E a fonte do outro Na bacana, eu pensei E caiu também Puta, então Aqui é esquisito Ah cara, esses problemas assim, pode ter que sair testando tudo Então, vou deixar uma memória só agora Traz que eu faço aqui em casa pra você Todo dia eu testo um hardware até eu achar essa porra O que dá pra fazer também, cara O software de monitoramento, aquele Everest que era de temperatura Ele mede tudo Tá bom, beleza, você testa tudo Eu tô falando, é que você não concorda com o que você fala É... Creda, Lê É, esse... não, é porque senão não dá pra conversar, né? Eu já vi esse outro aí, ele mede todos os brides da... Da placa-mãe, né? Ele vê se de repente tá vindo o superaquecimento da região das placas ali Ou do processador Mas de repente você sabe qual que é o componente que tá dando problema O Everest agora virou o AIDA32 Caiu Extreme disse que o homem esse ali é educável Porque a temperatura eu já medi ali, também fica tudo normal, cara Entendi A frequência dos equipamentos, assim, sei lá Sua placa-mãe não aceita a frequência da memória Já botei em todas as frequências, né? Que merda, velho A 3200 ele nem inicia Botei 2900 que eu botei, ele roda também Mas reiniciou Botei a normal, que é 2600, reiniciou Aham! Eu fui na Bios, botei tipo assim, deixar padrão Aquele... Default, né? As melhores configurações, default, nada Todos reiniciaram Tô pensando a memória agora, troquei o slot e reiniciou Deixei uma memória só agora Ai, morri Essas são as que você tá usando no PC antigo? Não, PC novo Não sei, mas a... Não, não, antigo não porque a DDR3 Não, é, porque a DDR3 já é C4 Ah, tá bom, eu não sabia, eu pensei que... Até também botar as outras pra ver, né? Mas não tem jeito Ah, estranho né cara Porque... Normalmente quando você coloca uma frequência de memória maior Do que a regular Não é que ele não funciona, né? Ele funciona limitado ao... A banda da... Da memória, né? Ele não vai não funcionar, né? Pode ser algum problema na memória mesmo É, a RAM... A RAM tem base de C4Line CPU... CPU e RAM é a única coisa que tu não trocou, né? É... Porque... Isso que eu falei, traz que eu testo aqui Porque eu ponho meu processador no seu kit Porque... Eu ponho meu processador no seu kit E vou ver o que que tá acontecendo Porque é estranho, certo Marco? Quando você, por exemplo, sei lá Você tem uma memória de 2600 Eu acho que... É, se bem que eu acho que pela brisa Você não consegue nem setar ela pra 3000 Consegue Consegue? Mas aí ela funciona em 2600, né? Não, não Ela vai funcionar... É overclock, vai forçar Vai forçar É A minha aqui, eu coloquei ela em... Caralho 2400, né? É, a minha eu coloquei em 1400 Ela também ficou do jeito que a do Safa tava aí Tava meio... Fica instável O que tá aparecendo no Safa é que o sistema tá instável, entendeu? Meu amigo... Ah, mano O cara saiu do tanque e me pegou, mas que vagabundo O problema do Safa parece que tá instável Eu tinha um problema sim Mas o meu problema era naquele cabo... Aquele cabo maior que vai expletado na placa mãe A TX Que vai na placa mãe dava... Dava... Ele... Dava problema Ele tava mal... Sei lá, tinha um problema de mal contato Aí ele desligava e ligava de novo, desligava e ligava de novo Puta que merda Pra descobrir Pra descobrir foi uma... Foi terrível Eu já tinha... Eu tive um mouse, cara Que desligava, caralho O mouse tava curto e desligava Meu mouse também desliga Só colocar aqui no Windows, desligar e... Olha, ele é vagabundo, né? Ah, ali é um... Vai, Caio Não aguentei Tá atualizada a Bills ou o Safa? Tá, tá com a ultima Mas eu mesmo assim, vou baixar depois de novo Vou testar essa memória Caiu o stream e disse KKK Conseguiu uma nariz entrar? Conseguiu nada Meu Deus, velho Não consigo ficar deep Vai tomar no cu Mas você tá tentando? Uma nariz Opa Será? Ah Não é possível Pô, eu já entrei de novo, Manarins Rapaz, tem medo Caiu o stream e disse Ae, Manarara Eu entrei Apareceu aqui, porra Manarobis que sentou Ah, meu Deus, velho Tamo, caralho Bora, moto Até nós Pessoal Se eu olhar no financiamento do dispositivo Não tem nada com aquele ponte de exclamação não, né? Não 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 Eu tô olhando Eu tô olhando Eu tô olhando uma lista aqui pra ver O que que pode ser É, rapaz Já entrei no YouTube Pra ver placa mãe, não sei o que e tal Caiu o stream e disse Olha o WhatsApp Olha o que, Caio? Que eu não entendi Olha o que, Caio? Que eu não entendi Olha o que? Isso na feira? Caiu o stream e disse o WhatsApp, Zé WhatsApp eu acho Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Meu Deus Cuidado Que se a polícia bater aqui Só se for pra ti boa noite, né? É Você não entrou não, Manalice? Caiu? Ah, tá Acabei de entrar nessa bosta Aham Vou ver aqui agora, cai Oh, se jogão, se jogão uma frag aí, que masca, viu? Ô Manalice, você caiu, Manalice? Tinha caído aqui Rapaz Só não entrei Como é que eu vou cair? Você entrou? Ah, então tá bom, porra Pensei que você tinha caído Tinha caído aqui o quê? Só se for da cadeira aqui Aí, assusta Tinha um negócio bugou, muito bonito também, cara Meu Deus Meu Deus Aparecia um bar Só voltei mandar um resultado Tá rolando aquela live lá que o Leandro e o Gotinho compartilhado? Eu não compartilhei não Eu abri aqui meu click aonde, cara? Foi você, sim Meu amigo Meu amigo Tá aparecendo aqui pra mim? Tá aparecendo aqui pra mim? Que? Ah, ele vai... Ele vai... Ele vai... Ele vai fazer a mesma coisa, Caio Pra ele Critico? O meu não aparece aí não É pra filtrar né? 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 Ainda não É pra filtrar né? É pra filtrar né? O Aida 64 Aida 64 Que é esse que tu falou que mudou de nome agora ou... O... O... Que era o... Como é que tu falou o nome antes lá? o Everest o Everest no AIDA é 5 minutinhos se tiver pau ele já aparece o AIDA é foda baixa ele roda ai as vezes mas agora ta jogando ah ta jogando o AIDA é 64 por enquanto ta indo e ta dando estabilidade é porque se fosse processador já tinha dado pepino ele demora muito pra cair? é rapaz é intermitente no máximo uma horinha as vezes eu to jogando tempão ele fica ali numa boa uma hora eu reiniciei ele tava assistindo um vídeo cara desligou ai liguei o computador deixei ele ligado fui tomar café voltei e desligou e a hora que eu deixei ele ligado foi sem ter nada aberto era bem o que que acontecia lá operação loca servidor caia direto o HD que cê ta usando o HD SSD que cê ta usando é o mesmo que cê tava usando no computador antigo? é lá tava normal ai tava até com os HD desliguei o HD pra mim que poderia ser também continuou o mesmo problema que merda Locker field hein vai dar ou de mãe pelo menos cê isolou agora né parece muito fonte parece 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 mas ai tu chegou a trocar se bem que tu testou com a placa mãe velha né não testou com a nova né com a nova quando que tu trocou? na época a primeira vez que deu problema não cara to falando agora depois que a placa mãe voltou do conserto então mas o mesmo problema impossível ser a fonte senão na outra não cara não é impossível é infelizmente não impossível não é as vezes até a fonte pipi na placa né é eu já peguei muita zica mano nossa é fala cojoar e cojoar já teve até que lavar CPU na pia ele ta ligado Joga pela generala essa porra ela fica com rod do caralho ele fica com rod do caralho oi aqui é pra funcionar uhuuuuuuu passa termica tem né Yashin之u que é a boa mas que em pt logo passa termica funciona sem passa termica dai hoje em dia funciona sem passa termica tranquilo mano funciona na moça só fica lento que é o demone é o cpu vai dar um trottling térmico meda ele vai cair o clock Deus velho não vai desligar não vai derreter pode chegar desligar se der 105 graus desliga não cpu proc hot lê lá a instrução do cpu vai desligar e essa bosta aqui é curto aí é curto que ainda põe um laser ainda você vê que o cara é noob que já põe um laser ou safa a energia da sua casa aí é boa também que a energia da sua casa é boa e oscila muito é a vagabundo aqui é bom apanhar o merburst rapaz tem um cara aqui que é seu fã cara eu trabalho no banco sai da frente filho da puta merda caiu o extreme disse galera falou do safa no chat do gordo falou não ele falou do safa no chat do gordo a galera no chat do burgão foi falado do safa meu Deus que nem que tira meu Deus só morro meu galo que é isso velho meu Deus vou até que trocar de negócio que tá vou botar assalto é isso khh e hE agora vai dar demais E aí 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 Meu amigo, olha o cara Vou entrar embaixo, hein Ai, que loucura Dá vida pros amiguinhos aqui Os batos Dá um hitão lá, hein Mais um hitão Pega a vida aí, Bart Ah, o cara entra na minha frente Passa aí, co Isso, morre aí, co Leandro tá puto Ah, o cara entra na minha frente Opa, pegaram o gole Não, ah, olha isso, velho Esse tio Lala, tia Lala, antejogo do caralho Meu negócio que irrita, velho É o cara entra na tua frente Puta Pegar uma gelada Meu Deus, olha o bote ali, velho Os caras tão em cima, não tão embaixo Vai ser foda Os caras em cima Ah Meu Deus Caralho, velho Esse time tá muito bote Ah, morri pro caralho Caralho, velho Morreu, hein, Jones Corre não, vagabundo Ó Ele ficou lá de cima do camarote, velho Ele ficou na clema Aquela clema é linda Ai, 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 ai Que é aquela clema que o cara acha que vai arrasar, velho Ele vai se fode Aeeee Meu amigo, fodeu, olha, ó, entrou um bote ali Vem cá me tirar daqui, vem dozeiro Vem cá me tirar daqui dozeiro, vem Vem cá me tirar daqui porra Ai que mentira, mata ele Toma Reserve nós Boa meu galo, agora mitou hein Ah, multa nas costas mano Nove barra três, segura Agora o show hein Não, ah Bah É porque não tem ninguém no meu, no meu, no meu de coédio Porque senão eu tava ganhando, três meninas aqui Não, não, ah meu amigo granada olha o leandro ta quebrando tudo ali já ai trolando é porra ai não porra tudo bem morrer porra então motos lendários ai a maioria saiu não aguentaram a pressão meu amigo sabia o cara aqui meu deus tinha um monte de cara aqui e morrer por Hampt de novo os cara ta andando junto o nosso time ta andando igual um bot eu to totalmente separado nem squad eu tenho meu leandro vai se fuder também tu eu to livre do squad e não vou sair não ah olha ai na nariz vai pro gole abriu um negocinha ai não fala que é eu se não é eu ai trará ai sim agora agora vai agora vai eu to achando que é cara todo mundo que bebe agora que instala uma latinha ou uma nariz dai mar quando eu fui vou levar ai correndo é a sua fama né que desculpa ainda bem que você acertou a memoria na primeira 50% de chance já ta vem caminho andado agora o que que daria marcão pra ele colocar pra rodar pra testar fazer tipo um pra dar um stress no processador enquanto ele joga só pra ver se de repente não cara o jogo o jogo já faz o stress pode ficar tranquilo a quantidade de instrução a quantidade de instrução que o jogo usa é enorme e se e e pra fazer o stress de memoria ai o ai da 64 mas o jogo também cara o jogo é um teste bem completo o jogo é bom o jogo é um teste bem completo entendi pode procurar um jogo mais pesado e tudo mas é mas como cara ele estressa vídeo, barramento, disco, rede som é perfeito cara se não falhar em jogo é dificil falhar em outra coisa isso é um fato meu deus meu deus seu strume sai dai bosta ah tava muito na capa não fala fala fumacinha ué pensei que era o corinthia fumacinha meu amigo já nasce tomando tinta assim que é bom tá jogando contra boa 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 motinha tá vendo nós ai só vamo que é o Marcelo que ta ai? o Marcelo? é Marcelão rapaz não mas eu tô falando da live o mota o mota o mota é um figuraço manda um beijo pro mota ai manda um beijo pro mota ai manda um beijo pro mota ai e olha e olha que eu to que eu to sem internet ai assusta to to na internet ta um caralho aqui vai demonha ó esse narfeira morto aqui ooo meu velho agabundo deitado cara muito nego boa Alisson bora lá o burgão vem que eu te carrega joguinho ta fantástico ai ta vendo né safadeus não brinca de serviço safadeus não brinca de serviço cara eu não pego as tempas dentro fica louco mano tem um conoso aqui ah foi revivido pra morrer né Mr. Alisson bora lá velho jogar joguinho ah ô Marcos essa memória ainda da pra fazer RMA? claro garantia vitalícia aqui Gustão tá essa aqui é a HyperX é a mesma coisa? claro porra não sei porra HyperX é a marca de jogo da Kingston ai ai mataram todo mundo aqui meu amigo no corredor é eu vi que tu tava junto entre os cadáveres ali meu deus 14 barra 10 ta ruim ninguém revivido e 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 a base deles em vai dar o demônio é e meu deus o deus o que é o que é isso a o filho da puta que ficou na minha frente e gravada voltou em mi velha aí caiu com avonda Deitado ali ó, vagabundo Matou, 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 matou Ih, tem vagabundo aqui hein Nossa, o maluco tomou uma dosada fatal Opa, tomou um atalho, ainda tomou um t-bag Cara, acho que era burst, nunca viu que é uma granadeira na boca Ah meu galo, fodeu Olha isso Ah, é a tele aqui em cima Oh louco, olha o cara meu galo Tomar essa granadeira na boca é espantáxico Não, toma Ah, Alisson não, erra pra caralho o movimentamento aqui velho, mas é o DPI baixo que ajuda né A medida que você se acostuma com o DPI baixo, o movimento acaba ficando um pouco mais preciso E o segredo também é desativar a aceleração do mouse lá no Windows pra pegar um pouco de memória muscular né E aí depois com o tempo, cara, vai usando e sucesso Aqui eu uso 750 DPI com 8% de sensibilidade no jogo Rapaz, eu tô usando 400 DPI e 12% de sensibilidade no jogo É a mais mal otimidade que existe na base Caiu o extreme disse, ou seja, o Marco só fica remando É, Caiola Aqui dá uma remédia mesmo Vou negar Mateu o bot Ah, morreu o Marco Ah, não, tava vivo ainda, calma Agora que eu morri Quase morreu, Marco Mas aí depois não deu, fui ao Abit Ah, vou pegar aquele vagabundo lá Deu um hitão Ah, mais um Ah, mais um Caiu o extreme disse, uso 800 de DPI no jogo 15x15 Pô, essa manhã do Google aí tá com, tá com exo, Cai Tá falando que é estremendo, pô Mas caiu, não é da Dery lá? Da televisão Com a perna É o Dery É o Dery Caiu o extreme disse, é minha voz feminina Então é a voz natural, né Cai, porra Hahahaha Foi verminado Ah, cai É a voz de inascença Ai O iogurteiro é top 10, hein Caiu o extreme disse, kkkk9 Ai Meu amigo, sai Rapaz R$44 Doze Foda o show Fala que o furgão tá na minha mochila aqui, ó Morpheus tomou a granadeira na boca, hein Coisa fantástica Atrás tem vagabalos Vagabalinha aí O que? Quem consegue escutar o JB Sniper num vídeo? Eu não consigo Caramba, caramba que chato Meu amigo que no granado Parece que vai ter um Gun Master aí, depois descer Ai vai ser coisa sensacional Parece que é um choro maravilhoso da minha parte Só na faca, hein Vai dar o demonha Da nossa parte Deu, deu, Redivido Na fé dos bots Já tá bem muito chato Pô, pô, tem tanto vagabundo ali que eu tô achando que eu tô afim de jogar uma incendiária E vai dar o demonha Que varia Tô no teu time, rapaz Ai, ó Um já foi no fogo ali, ó Pra deixar de ser trans O cara que você fez Meu Deus Meu Deus O nego tá jogando até a manha aqui Meu amigo Toma Pedro Que eu tô tóxica Foi a Habits Tô com a Hades Mas toquei fogo no puteiro ali, ó Sente dramático Tô com a foguinha ali, ó Fantástico Meu amigo A Hades agregador Quatro DHP é pra cair o cu da bunda, né? Heavy ai meu caralho, meu deus, o desvive do demônio, o cara deitado ali ó, mata esse vagabundo vai morrer, vai morrer, meu deus do céu trocar um pouco de buraco porque aquele buraco ali eu to só me estrepando meu c... ai matei um bate já pode soltar um fácil com folga? graça senhora, 70 barra 14, matei muito né Arthur? eu fiquei 5 barra 5 hein? ganhei, ganhei, venceu 18 barra 11, ta bom demais eu fiquei negativo hein pô jogando com esse cara aqui jogando com esse cara aqui negativo olha ai rap você ficou negativo marco fiquei? mentiroso verdade? tava indo na bandeira daí morri e daí você... ai morreu todas as... é mentira não pode ser verdade o marco não ficou positivo aqui até de noite rapaz rapaz eu acho que ele ficou mesmo que ele ta no outro time depois deixa eu ver aqui aham ta bom não marco não tô lá em cima cara 27 a 31 marco 27 a 31 marco 27 a 31 marco falei? falei porra não to mentindo não preciso mentir olha lá 50 barra 15 eu, cadu 39 e 20 eu 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 queria saber onde é que tu ficou conado daniel jamais rapaz ficou nada joguei de aek até sniper joguei de tudo ele ta jogando eu taquei até bosta na cara dos outros pra cair rapaz taquei até bosta pra cair o cu da bomba cai o stream e disse cada uma em cefa que que foi que ele falou? cada uma em safa é claro porra é que o safa fala cefa não sei porque cefa eu sou cefera ah agora tem um monte de cara no meu time aqui caiu o stream e disse mandarins lindo só no gole esse joga mandarins lindo só no gole? pô caia é foda propaganda enganosa ah o burgão jogava muito também cara jogava o borges ficou 10 anos sem jogar pra mais ai ta matando todo mundo ai que só fica em primeiro o borgesão é fera ah jogava bem mano o outro também jogava pra caralho o borges ta jogando o burgão depois que tomou o chifre nunca mais foi o mesmo ele tomou chifre quem? o borges não o borges não tomou chifre não o borges não tomou o borges na mão? todo mundo que assiste live do bruno e marron é chifrudo rapaz chumiga então o borges é indefeso um animal sem chifre é o que? um homem sem chifre é o que? um homem sem chifre é um animal indefeso um animal indefeso cai o extremo e disse borges não tem pra ninguém melhor que ele só o pinga ooooh pinga se você não tomou um chifre na vida você vai tomar você pode ser assim não só pra ver qual que é a treta hahaha não vai dar ruim cai o extremo e disse pinga lenda sumiu em 2015kk é que você vai morrer e que você já tomou chifre eu já senti correto eu não tomei chifre colocaram a minha cabeça eu não morri ainda eu não morri ainda também não mas o covid vai me pegar cai o extremo e disse eu não vou tomar chifre eu tenho mandado pra ele já olha Caio oh Caio em relação ao mafetiva também dá chifre olha o mafetiva também dá chifre olha o mafetiva é o que mais dá chifre hahaha eu sempre sou viadinho que saiu um beijo desse aqui ó vou até pegar mais um gelado ali cai o extremo e disse sou reteiro aham e eu sou rent hum e explodiram aqui eu sei porque foi o viadinho e traiu o kenga parece o do rua rapaz o kenga mais seco é notícia ruim cai o extremo e disse sefa tomou o chifre do macho mas que é joalberto que tu falou aqui ó homerinho Safadeus, KDzão e ponto lá embaixo Cone, ó, o Janga falou que tu fez um KD bom e o ponto lá embaixo Então, Cone, Daniel O Janga não joga nem PF O Janga, o Janga, o Janga deu pra matar aqui, hein Janga Isso tá se escondendo o Corona nos Estados Unidos lá com medo, rapaz O João tá ficando até... Como é que fala, Safa? Tá conversando com os outros Tá ficando muito amigável, né? Ah, tá, rapaz, amigável Tá estranho, né? Vem aqui na minha casa É, vamo tirar foto juntos, vamo botar na rede social Ele tá dando até risada na foto, rapaz Porra, aí vocês assustaram ele agora, né? Bot Coronga vai te pegar, viu, Jão? Fica esperto aí O Coronga é o Trump, viu? Ele tá tirando foto pra mim, rapaz Aqui, mano Meu amigo Fica tirando a minha aqui, rapaz Tá doido Ah, esse vagabundo aqui, né? O cara tá em cima e me matou aqui embaixo, cara? Ó, tem um bot aqui embaixo Falei que tinha um bot aqui embaixo Rapaz Respeita a história Meu amigo... Ai, ai, ai 4 barra 0, Purgão 6 barra 3 Respeita, Purgão Ah, mas não dá pra comparar também, né, Safa? Cê joga isso aí todo dia, só joga isso, né, mano? Ó, aí tá ele com problema nele, pô É... Ele saiu porque ele quis, não manda ele sair, não Não, eu sei, você... Eu entendo, mas cê tá comparando o Alice com o Bugatti, né? Não tem nada a ver com a coisa que eu... Valei, valei Ele ficou 5 anos sem jogar Hã? Ó, o Borg lá, 3 barra 3 o Borg, ó Melhor que eu Que joga... É, sei não Pô, e o Borges me levou, tá? Ai, que... Ai, Daniel, vagabundo! Quase que eu levei ele Pisei na Clemor do Daniel, vagabundo? É que o Borges é do Sul, né, cara? É outra tocada, né? É... Bem diferente É que eu não sei se o Borges tá jogando alguma coisa, né? O Borges jogou... Rainbow Sixer, acho que ele joga agora, não é? Ah, é, ele joga Rainbow Sixer O Borges tá jogando aquele jogo de louco lá, ó Não, o Borg não é do Sul, ele veio pro Sul, é diferente O Borg é... O Borg é da banha É BG não, rapaz, é... Queima Rascal Meu Deus! Nããã... Cuidado de a instada na minha cabarela e agora eu tô acabando, ri Ó, mano... Preciso comprar uma dessa aí pra mim Escorregou no nariz, viado Na hora que eu virei o copo foi no nariz pra eu morri Isso aí é pra limpar... Como é que é a desvio de set? Achei que eu ia morrer. Canelou coronel mate, correto? Eu to na concorrência, to jogando o top dead. Opa, desagregador foi splashado, correto? Vai tomar banho mano. Meu amigo, vou morrer. Eu só morro nessa porra. Acho que não é a memória. Ah Leandro do vagabundo. Foi só eu falar que matei um cotoco aqui. Sai dae rapaz, se explica. Foi só eu falar que estou morrendo. Caiu um cotoco aqui. Matou um candango aqui. Um desenroelo tava correndo ali, acertei. Sem querer, mas acertei. Quem da cor da sorte, o cara pisou. Fantástico, o Borjão pisou na minha Claymore. Fantástico. Rapaz, não tá matando ninguém. Eu tava caindo na frente da esfera aqui. O Borjão é um mitão pisou, hein? Explica essa, Caio. Opa, double kill, hein? Coisa linda isso na feira. Foi na Claymore. Esse era outro também que jogava de mana. Pisou. Fantástico. Ninguém é páreo pra mim a Claymore. Opa, prozinho. Matou a Claymorezinha. Caio Extreme disse bate o KD dele e vem falar comigo. Ha, ha, ha. Caio, vai comer mulher e vem falar comigo. Ha, ha, ha. Caio Extreme disse corno. Isso também não pode ser, né? Porque não tem, né? Por quê? Ha, ha, ha. Vagabundo. 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 Caio Extreme disse deixo pra vc ser. Pra vc ser. Ah, mulher. Ah, te bague ao vivo, hein? Rapaz, o Caio tá lá, o Caio. O Marco tá lá do outro lado, rapaz. Vagabundo me matou aqui. Isso é a mira, né, meu galo. Atrapalhando a minha jogatina aqui, velho. Cara, eu tô no helicóptero aqui, velho. Olha o cara, modo lixo on. Ha, ha, ha. Fantástico. Opa. Todinho Canelete. Meu Deus do céu, velho. Olha o cara aqui, meu galo. Opa, opa, pisou lá, hein? Tiberguinho, 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 tiberguinho. Modo lixo on. É nóis. Ai, pulou. Nossa, quase matei o Vagabundo. Não, não, que eu matei pro Caio. Caio, ou o Marco. O Marco deixou, com a minha honra. Meu Deus. O cara jogando de OVN. Aqui está a amulha, pegue ele. Vamos, cara lá. Meu amigo, que pisada que o maluco aqui deu, hein? Ah, Snart, lixo. Ah, porra, eu caí no buraco. E vai dar merda aqui, hein, Capitão. Cadê? Não consigo matar os caras. Só mato o bots. Coloca, olha o cara aqui. Eu amo. Matédi. Quem tá tirando minha aqui, filho da foto? Ah, Gabon. Não. Ah, vai lá pisar. Olha o meu lance. Opa, coisa linda. Carma instantânea, hein, Jordan. Fantástico. Ah, morri pro burguão. Manarim não vai ficar negativo, né, manarim. Porra. Matei o borjão, hein. O dot bag, o time. Revive ele aqui, quero ver. Ei, eu desço. Burgão, vagabundo, tá falando com o borjão lá. Opa. Ah, caralho. Pizaram da minha coisa. Olha o cara ali, meu galo. Meu Deus. Opa, double kill na Claymore, hein. Fantástico. Mais um. Meu Deus. Quanta pisada. Olha o cara. Caralho. Yuri Cryed, hein, Yuri. Fantástico. Ah, meu galo. Quase morri, hein. Fantástico. Mas só quase, hein. Ai, meu baralho. Pô, finalmente peguei as três meninas. Cento e cinquenta mil. Eu tô jogando nada, velho. Eu tô jogando nada, velho. Eu tô jogando nada. 150 mil horas de jogo e na hora de pegar a Claymore. Eu tô jogando nada nessa partida. Eu tô morrendo. Eu tô jogando nada nessa partida. Só tô morrendo. Peguei a Claymore. Fica quieto aí, ô, mandarim. Pô, fica fofocando, não. Fica fofocando, não. Ó, sniper, tirador dele ali. Ó, matei dois. o Snarfera, hein. Ó, matei o Snarfera, hein. T-bag. Opo! 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 Borjão, Borjão, eduquei o Borjão. De novo, fantástico. Ó, 31 barra 13, hein. Segura o choro. Cadê o manarim? Vamos ver aqui. Não tô vendo, pera aí. Ali, 3 barra 8. Beleza. Já falei pra vocês que eu jogo muito esse jogo, né, mandarins? Rapaz, quer aprender a jogar esse jogo? Fala comigo. Esse mapa, então, né, mano? Ah, os caras costas aí. E da mãe, ó, ó, o coto. Ah, vai dar merda. Troquei a memória de novo. Reiniciou de novo. Deu pau de novo? Ah, o cocôzinho ficou. Fica ligadora no lance. Caramba. O cocôzinho aqui, eu destruí o cocôzinho. Acho que foi você. Vão se foderem. Funcionar? Não. Gente, o objetivo é você pegar a bandeira, tá? Ah, é? Não, a gente vai fazer raiva. E eu procurando de jeito pra matar. Eu vou 3 mil, troquei as duas de slot. Eu vou 3 mil, troquei as duas de slot. Aqui é a sua arma. Eu deixei. É, mas não é slot, não. É o que você trocou de placa-mãe. É, mas vai saber se essa vem com outro problema. É. Ó, matei o snarfeiro de novo, hein? Só mata o Bates. O cotoco do detenente. Foi a obra. Eu não sei quem é, mas eu sei que é só mata o Bates. Escreve lá. Tá na live. Quem quiser ver, que beija. Meu amigo. Ah, o nego jogou a granola lá no local. Eita. Caralho. Caralho. Vai pisar o olho no lance, cê? Ai, não foi. Rapaz, cê sabe a sorte que eu dei? Mas nem aquela do pé de porco que eu ganhei, não. Não tem jeito, não. Não consigo levar ninguém, ó. Porra, Leon. Eu adoro uma menina aqui da cervejaria Petrópolis aqui. Ah, double kill, hein? Não é que amanhã me arrumou a prata, a ouro e a amburama? Nela quer usar, hein? Fica a dica. Eu quero te atacar para subjetar. Ah, eu encontrei um helicóptero de inimigo. Eu quero me derrubar, isso sim. Então, pra te usar. É. É estrupo o nome disso. Abuso. Me use, então. Me use, me dê, papai. Me dê, papai. Ah, nem pagando, né? Tirou-se. Por isso que ela te deu a canha. É. Tu bebeu pouco. Olha, olha que o maco, cara. Olha, manda aí o contatinho que é sucesso. Dá, não, vou. Jorgeira, Jorgeira, morre. Gostou? Quem é a Jorgeira? Quem é você, meu querido? Tá jogando conosco aqui, Jorgeira? Ô, louco, quer aparecer aqui, hein? Bates. Ai, ai, ai. Ah, levei um pelo menos. Opa. Foi. Liga o app que eu te vejo. Não tenho, querido. Não tenho. Só tenho lives. Eu não sou youtuber de sucesso ainda. Sou youtuber anônimo. Alguém caiu na claimo, Bruno? Ó, o Mandarins manda mensagem que não terminou atrizar, falando que cê gosta de mod. Aí é sacanagem, Mandarins. Porra. O cara não quer aparecer assim, porra. Pois é, né, Mandarins. Não preciso responder, né? Caducis, cabelô. Fantástico. Mandarins, acho que ele foi no banheiro pra digitar e mandar mensagem pra mim, que ele não tá aí, olha. Ah, bebe demais, né? Aí é só milha. Ai, Di, essa, essa, essa casa, essa casa milha vai de BH, velho. Ô, safra. Ô, safra. Você não me ajuda, velho. Cai, meu Deus. Eu falo, mano. Eu não sou dum pra ficar guardando nada. Eu não faço. Não pode falar aí, caralho. Não tô conseguindo ouvir os caras. Ah, ok. A tua gata não tá escutando isso. Ah, Burgão pisou. Burgão canelou. Não tô ouvindo nada, velho. Os caras andando aqui, velho. Olha, olha. Olha que essa gata eu sou que ela é uma puta. Ela é. Ei, não fala muito alto que o safra tá querendo trocar. Não, cara, eu tava, não ouviu o cara, de onde o cara tava vindo. Eu não consegui, velho. Toma aquilo, agora não pega. Ah, bom ir, que porra. Toma aí, otário. Cai aí. Que da feira. Caiu o stream, disse KKK, marco, tibê, média, pucarana. Calma, que vai coisar, bota no outro lugar, bota no outro lugar. Quem ali, pucarana, ô, ô, banha? Era o manarim, né? Olha, viu? Ó. O manarim chamava os outros de shimode logo o manarim, né? Vai cheirar um pau cheiroso? Vai cheirar um pau cheiroso, seu cotoco. Eu vi lá, não estragou. Desceu o combate, tá embaixo. Ô, cheatado. Caiu o extreme e disse como foi nascer em Apucarana, Marco. Ah, moleque cheatado, pelo amor de Deus. Cinco barra treze, não tem ninguém cheatado não, os caras são um pão. Não, eu tô no fude, ô, gay. Meu Deus! Ah, olha isso. Tem, tem um cara aqui retardado mental tirando através da parede, hein. Ah, olha aí, mano. Os caras minhas costas. Matou eu e outro cara que vinha correndo igual um tonto aqui no Gil. É, ele é pro player, é pro player. Opa! Jordan Genovic pisou, hein. Coisa fantástica. Se tiver pro... Pro arrombado. Cheque, cheque! Porra, tomei de 12 mil por dia agora. Ai, meu deus. Gostoso, né? Os caras vindo aqui. Olha os caras vindo aqui. Ah, não é que eu ia botar claim pros caras caírem. Deus castiga, viu? Não, quem me matou foi o... Eu também não tô conseguindo entrar mais agora não, Ale. O cara não vai. Não conseguiu entrar, mas conseguiu mudar. Eu vou lá. Beleza, Ale. Um abraço, meu querido. Fala, Ale. Obrigado pela presença. Fala, Ale. Falou. Oi, 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 oi. Morrei. Vai. Essa cachaça cabaré é forte, hein. Já viu cachaça que não é forte, carai? Não, mas o pior é que eu tenho o alcoólico dela é... É... É 28%, cara. Não é tão forte. Não. Isso é no papel, né? Não, é. Eu fiquei acostumado a tomar whisky. Eu não... Não caio fácil essa, velho. Tá batendo pesado. Ele é bem dinheiro, viu, né? Ma nariz. Eu acho que é porque veio pelo nariz. É, aí dá uma complicada. Realmente. Dá uma... Como é que vocês falam aí? Dá uma puxada? Ele pegou pesado, agora deu uma... Caio Extreme disse, o Juara J.A.J.A. vai chamar o Urubu de meu loro. De meu loro. Ah, o moleque tá ruim. Boa, volta aqui. Canelou! T-Bag. Não pode faltar, né? Pra dar aquele choro. Opa. Não é por aí? Olha isso! Ô, meu querido. É o mesmo cara, rapaz. Eu acho que esse negócio de hack é choro, hein? É choro. Tô achando também, tá? Tô achando que... É a minha cesta que aumentou aqui dentro porque eu tomei essa cabarela, rapaz. Rapaz, eu to tomando cerveja aqui, então eu não to matando ninguém, rapaz. Que porra é? Que porra é? Que porra é? Que porra é que aconteceu? Tô falando, velho. Ai, meu amigo. Sai daí. Eu nem campeirando eu to matando, aí é foda. Aí é karma, hein? Aí foder. Meu amigo. Bebo jogando é uma desgraça. Como é que tá a fila aí? Tá grande pra entrar nessa partida aí? Deve tá, ué. Tá todo mundo aqui aí. Ah, que até agora eu não consegui entrar. Ah, eu vou ficar no... Opa! Morpheus, cadê LED? Meu Deus. Piso, eu não morreu, vagabundo? Não, mas porque... Tá iniciando o computador dele toda hora, coitado. Eu vou ficar na vaga do safo então, que já tá saindo toda hora. Filho da puta. É um demônio. Aí fodeu. É, aí fodeu. Soltou aquele prêmio cansado. Ai, ai, ai. Porra, vem essa porra desse negócio atirando aqui de novo. O cara jogando de escudo. Escudo balístico? Ah, é vagabundo atrás? Cara, esse escudo é muito mentiroso, velho. Você pode jogar uma C4 no escudo do cara e disparar que o cara não toma dano. Mas é lógico que a função do escudo do balístico quer fazer isso. C4? Não, pelo amor de Deus, cara. Não, pelo amor de Deus. Dpn, se for feito de adamantium, velho. Tchau. Pô, é o escudo do... Homem é Capitão América, porra. De vibranium, né? Só falta o cara jogar o escudo e voltar também. Não, é jogar e decepar o maluco, aí é susto. Opa, deram uma canelada aqui que eu vi, hein, ó, Leandro. Na minha frente o cara pisou. Vagabundo, sai! Ah, não. Você tá lá em cima do... Nossa senhora, bicho. Tá parando tudo aqui. A mãe, pai, caraca. Ainda bem que ninguém viu tentando passar pela parede aqui. Tá vendo? O cara tá bêbado e tá reclamando. Tá que nem eu. Quando eu tô bebendo, não reclamo. Eu nunca reclamei mesmo. Justamente, hein. Eu ia falar, mas deixa quieta. Rapaz, agora eu vou fazer uma verminagem. Foda-se. Posso falar, putz, olha como é que esse cara me matou. Rapaz, é igual eu tô... Eu tô matando ninguém, hein, pô. Eu contrai strike. Eu parei de jogar porque eu disse. Eu falava assim, eu vou entrar pra não desestressar. Eu ficava bolado. Tô com vontade de quebrar tudo. Não. Ainda mais com um jogo paia desse. Tu tá louco. Não, não. Não. Eu vou falar de você. Eu comprei até ingresso pra esse Major GT agora em maio aí. Ah, olha o cara. Pro Major GT, né, é campeonato mundial no Brasil. Ah. Comprei, eu ia. Vou ter que falar a coisa que a gente entende. Major. Você não entende, não. É o Major. Isso aí é jogo de idioma afetivo. Respeita meu inglês de mineiro aqui, pelo amor de Deus. Mineirinho, pelo amor de Deus. Major. Major, meu Major. Olha, dois na Claymore, hein. Coisa limpa. Tem bolt também, mano. Tá idioma na alvinha por causa do Goron, né? Já era. Ah, falei, ah, eu sabia desistir dessa porra do CS. Passei muita raiva na minha vida, gente. É, não. O time brasileiro nem comprando o jogo pra você ganhar. Olha que retardado, tá, viu? Cara, eu falo brincando. Putz, sei onde eu morri. Caraca, igual um safo assim. Pô, fica... Oh, meu goricho. Certo. Ah, e eu parei também. Eu parei global. O máximo é uma... Mas, cara, é muita raiva que você passa no jogo, cara. Muita raiva. Caramba. Tá vontade de ser destruído. Eu vou ter que dar um soco no meio da tela, cara. Cara, eu não passo raiva. Eu sei que eu sou... Não, tipo assim, eu... Que é isso? Desde a infância, desde 1.6. Mas esse aqui tem... Eu não, eu... Eu, BF4, rapaz. Se tem um jogo que eu jogo bem, é BF4. É verdade. Se tem um jogo que eu jogo bem, é porrinha. Eu jogo paciência do Windows aqui. Eu sou muito bom também. Ah, eu sou bem paciência. Mas, rapaz... Você sabe por que que mata o cara? É o deus do jogo. Meu Deus. O cara que chega... O cara que consegue dominar o negócio. Meu Deus. Que mata o cara... Mas aí, 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 tá lento, né, cara? Ah, não é, tá lento. Não, se me diz. Como eu não tenho condição. O cara, aí, tá lento. Pra mim, chama Barbudo. Oh, Barbudo. Barbudo? Como assim? Chester. Chester. É, chester, é. Ah, mas eu não sigo o ponto com o Chester também, não. Ah, gente. Desagregador canelete, hein. Coisada. Teve um tempo aí atrás, sabe quem que eu ficava? Porra, cara de chester. Pô, você que... Ah, eu parei com essa porra. Vale a pena. Não, você sabe o que que eu fiz da última agora, que eu fiz? Você puta, viu? Eu falei, você quer saber? Eu vendi todos os meus skins que eu fiz. Eu vendi dois mil e tantos reais de skins. Vendi essa porra toda. Eu falei, foda-se. Fui no mercado ali, comprei um cheater. Sai segurando o ult e matava todo mundo através da parede. Falei, aí, os caras choravam. Eu falei, estou de cheater mesmo, seus filha da puta. Vai todo mundo lá no público. Fiquei bolado com essa porra. O negócio é esse porra. Dá não, cara. Que jogo desgraçado, rapaz. Qual o jogo? CS, pelo amor de Deus. Opa, Borjão pisou de novo, hein? Que coisa bem boa. Rapaz, mas eu deixei uma claim aqui. Então, filha da puta. Vagabou. Eu sabia que ele ia vir. Ele veio igual um caralho subir na escada, matando todo mundo. Eu vou deixar na esquina aqui que ele não vai ver. Dito e feito. Ele subiu todo... Todo pimpão. Vou entrar nessa fila aí pra ver se eu pego o Marco na faca também. Tirando. Marco. Oi. Eu tinha tanta certeza que ele ia cair. Ó, eu matou. Eu tinha tanta certeza que ele ia cair. Que eu tava de costa. Não tava nem olhando pro jeito que tava. Pegou o Marco na faca. É, em conquest é mais difícil de pegar qualquer um na faca que é muito negro, né? É muito negro. Meu Deus, travaram o helicóptero aqui, meu galo. Ficou. Eu acho que tinha uma hora e meia pra entrar. Você sabe que eu falei errado. Na verdade, essa é a Casa Verde. Aí que eu tomei é Vale Verde. É do Vale Verde. Eu falei errado. É cachaça, sei. Tu tá tão ruim que até a cachaça tu erra. Meu Deus. Eu morri até nada. Eu li ali, eu tava jurando que era Vale Verde. Mas agora eu tô vendo que é Casa Verde. Essa eu nunca tomei. É tudo Verde, pô. É, foda-se. Não é Verde e acabou. É, Corona Verde que eu tô tomando aqui. Pronto. Corona Verde? O quê? Nossa, já começou. Vale ao conectar o servidor. Atenção, não é permitido bots. Como é que é o nome daquele anti-cheater aí ou uma? Que ele já me deu até? Tô que se dar de igual um banco. Não, o... O... Ai, caralho. Não, como é que é o nome daquele anti-cheater aí ou uma? Porra, essa porra. Já deve ter me banido aqui. Já deixa aqui. O que é essa? Tomei. O meu drive tá alterado. Meu Deus, meia-noite já. Na hora de dormir. Onde eu fico do VIP? O meu drive tá caindo um buraco, velho. O meu drive não sobe. Que caralho, mano. Olha aqui. O meu drive não sobe. Barra, Jeff. Isso é bom. Chama aí. Já pisou tanto também aquele morro, coitado. Ele é bom. Ele é bom pisador. Também, né? Vocês sabem como é que é esses caras, velho. Vão correndo igual uns tarados? É, pessoal de correria é foda. Ah, mano. Esse é um vagabundo. Cadê louca, docinhos? Cotoco, otário. Não gira, né? Foi aquela nariz que veio. Ela veio pra bagunçar mesmo o negócio. Meu amigo, fodeu. Que? Ah, olha ali o Leandro, vagabundo. Pisou! Karma instantânea. Você viu que eu gritei antes de cair o ar? Ah, bom. Meu time só tem bot. Meu time só tem bot. Tá aberto o bote agora. O que vocês põem jogar um code? Ele vai começar e com ele também pra brincar. Code? Fantástico. Ficou bacana agora. Ah, Caio. Já flou? Não, não tá cedo na idade já. Ih, rapaz. Já não permite isso. Já tarde. Vou liberar minha vaga de VIP aqui porque tem mais gente querendo entrar, né? Já vai, mano. Rapaz. Tô lá de potuco dormindo. É, frio, tudo. Tudo tá doido. O que aconteceu? Só ficou negativo e já falou. Vou sair porque é melhor. Tu já viu como o meu placar ficou nessa partida? Não vi não. Ficou bem? Meu Deus. Mas troupe. 17 barra 87? Fala aí, Leandro. Quanto que eu fiquei? Não sei, não vi não. Mas que eu fiz um negocinho com o Marco agora bonito. Gamaster. Gamaster, eu tô o rei do Gamaster. E olha que foi o cotog. Quanto que eu fiquei? Nem sei, vou ver aqui no Battlelog. Não vi não. Ei, Marco. Oi? E olha que foi o cotog com aquela ali. É, você é 57 ou 38 eu fiquei. Gamaster. Meu Deus. Nunca passei de 20 no BF. Eu vou jogar de cego master. Ei, Marco. Aquela ali, você... Aquela ali foi fantástica, hein? É. Tu jogou a granada. Me fudeu. Foi isso aí, correndo igual um tarado. Pão. Cara, eu te matei e fui sair. Caio, tu depois volta na live e vê quantas vezes eu matei o Borges e os outros amiguinhos dele lá, tá? Pra se falar. Acho que eles mexeram no servidor e deu merda. O servidor deu pior aqui. Deu ruim, hein? Aham. Ah, qual é? O Craio, eu tô com cidade igual a BAM ainda. Vai levar a BAM no canal daqui a pouco. Deixa eu ir já. Meus amigos, fiquem com Deus. Um abraço aí, eu vou nessa. Boa noite. Eu também tô indo, porque pra mim já deu a minha hora. Prazer. Um abraço, meus queridos. Até mais. Obrigado pela presença. Certo? 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 Obrigado.